Filmes de cinema não tem um roteiro assim J.K. Rowling pega a cena e faz um livro pra mim Nunca tinha me sentido assim Amor mais que um romance de TV nós dois Amores improváveis num mundo de dor Me chamou de vida, eu vou pra onde cê for Nada vai ficar No nosso caminho eu seguro o espinho da rosa Eu guardo na nossa memória Toda a nossa história Eu conto a nossa história Eu conto a nossa história Desde a primeira vez Depois do que você me fez Eu já queria ser todo seu Pique Vini Júnior no Bernabéu Eu sou todo seu Você é toda minha Tipo de plano que não se vê todo dia Eu te quero aqui comigo Só nós dois e mais um vinho Pra você eu tô Todo meu amor Logo no início eu já pude ser quem sou Nada vai ficar No nosso caminho Eu seguro o espinho da rosa Eu guardo na nossa memória Eu guardo na nossa memória Toda a nossa história Eu conto a nossa história Eu conto a nossa história Nada vai ficar No nosso caminho Eu seguro o espinho da rosa Eu guardo na nossa memória Toda a nossa história Eu conto 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 a nossa história